E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. Aqui nós estamos agora no Tech Tree pra mostrar mais ou menos as embarcações que eu tenho atualmente. Esse aqui é um... deixa eu ver... é um cruzador. E agora nós estamos no... no porta-aviões. Já fiz todos os upgrades necessários. Deixa eu abrir aqui um container que a gente ganhou. Por ter ganho 2 mil de experiências diariamente. Aí vamos abrir ele. 50 de tinta pra uma camuflagem, então... Bom, é alguma coisa, né? De graça até injeção na testa, então... Vamos lá. Aí vamos jogar aqui no mapa Straight. Esse aqui é um mapa novo. Nunca tinha jogado ele, então vamos ver. Mas não tem assim tanta novidade. Tem as três áreas e é... ganha quem domina as três. Os três círculos. Então, nesse caso, geralmente, nesse mapa eu comentava pro pessoal focar na A e B. A e C. B e deixar pro inimigo. Então é bom vocês concentrarem e não... Espalha muito, né? Mas... Essa é a dica. Caso você tenha um clã. Eu ainda não tenho. Vou ficar aqui... Vou utilizar aqui o Autopilot. Aí eu vou aqui bem atrás da ilha. E ficou bem... Bem escondidinho. Então vamos lá. Então, como sempre... Eu recomendo vocês utilizarem o número um. Esse Golf Hawk. Que é uma aeronave bem rápida. Pra você também fazer um ótimo reconhecimento da área. Então, primeiras duas vezes eu recomendo você usar essa aeronave. É aquela que solta mísseis, tá? Então, usa ele. Utiliza o turbo também. Aí vocês podem ver que a barra ele recarrega rapidamente. Então, usa e abusa disso aí pra você ver os inimigos que estão na área. Você já conseguiu ganhar o Spatter. Pontos de Spatter, né? De detecção. De reconhecimento. Então, isso ajuda bastante, né? Os seus colegas a se posicionarem, né? Qual alvo eles devem focar. Eu vou voltar aqui pra trás. O porta-aviões. Oh! Consegui derrubar. Acho que veio assim uma aeronave próxima. Então... A gente conseguiu derrubar três aviões. Beleza, beleza. Aí vocês podem ver que tem uma fumaça. Então, com certeza é um Destroyer, né? Que usou fumaça pra se esconder de mim. Então, não vou poder atacar o filho da mãe. Então, vamos lá. Ih, cara. Mas eu tô tomando tiro aqui. Alguém tá já dominando a área C. Então, cadê o Maldito? Bom, não vai dar pra tentar matar o Destroyer. Então, eu acho que... Eu vou focar ou no cruzador ou naquele Battleship que tá lá no fundão, né? Então, vamos lá. Eu consegui fazer uma boa... Um bom reconhecimento da área. Então, vou tentar soltar o míssil nesse cruzador. Oh, o cara já tá com menos da metade do sangue. Então, vamos lá. Ih, caramba. Vamos lá, vamos lá. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Vamos lá. Acho que dá. Caramba. Putz, acabei errando. Não deu, pô. Estava tomando tanto tiro que não dava, não. Então, eu escolhi novamente o Gulf Hawk, né? O que solta mísseis. Aí, qual dos três você gosta? Depende. Eu gosto, né? Acho que o único que eu não gosto muito é o Bombardeiro, né? Pois ele é um lento, né? Ele demora pra bomba cair. Então, pra você tentar acertar um destroyer difícil. Cruzador também é mais você focado em battleship. Então, por isso que eu não gosto muito do Bombardeiro. Então, eu gosto mais desse de mísseis e o de torpedo. Então, esses são os dois que eu mais gosto. Eu acabo pegando o Bombardeiro quando não tem munição das duas anteriores. Então, dica, dica. Aí, vamos tentar acertar esse battleship. Vamos. Aê! Que beleza. Consegui acertar sete. Nove, né? Considerando sete que penetraram e dois que não conseguiram penetrar. Então, estou gostando dessa jogabilidade. Aí, vou tentar fazer aqui uma curva. Não sei se eu vou chegar vivo até lá, né? Eu estou com um pouco de sangue, mas... Vamos lá. Eu vou antecipar um pouco aqui pra frente. Ai! Acabei morrendo. Não deu certo. Aí, eu vou tentar de novo o número um. Se bem que não deu tempo de recarregar os mísseis. Então, acho que... Em vez de três chances, eu vou ter somente uma. Tanto é que vocês podem ver que geralmente era seis aeronaves. Agora, está com duas. Então... É... Só vou ter oportunidade pra um tiro. Então, fique ligado referente a isso. Você só pega assim quando estiver... Bem recarregado lá embaixo. Quando eu tiver seis barra seis ou mais ou menos, tá? Então, aqui a batalha está feroz. Estamos, por enquanto, empatados aqui na partida. Tem um destroyer lá na frente. A gente está perdendo. Pra variar. Olha esse aqui. Esse cara está sozinho. É a coisa mais estúpida que tem ficar sozinho na área. Tudo bem que ele está tentando... Capturar a área C, eu acho. Mas não se faz isso. Não vale a pena ir sozinho. Mas vamos lá. Eu vou tentar acertar esse destroyer. Geralmente, assim, eu tenho uma dificuldade de acertar. Mas vamos... Vou tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Ah, caramba. Filho da mãe. É realmente... Não é fácil você acertar um destroyer, né? É bom também o porta-aviões sempre ficar movendo. Não deixa parado que... Que você acaba virando um alvo fácil. Você tem que ficar se movimentando para os caras demorarem para tentar te achar. Porque uma vez detectou onde está o porta-aviões, assim, todo mundo vai em cima do porta-aviões. Que... Aviões é uma coisa que mais atrapalha, assim, a jogabilidade. Então, todo mundo vai tentar focar em tentar matar o porta-aviões. Eu também, durante o meio do jogo, quando eu sabia onde estava o porta-aviões, eu ia lá. Porque, mano, é... Teoricamente, é um dos alvos fáceis. Se você conseguir sobreviver das aeronaves que vão tentar te matar, mas você conseguir chegar perto do porta-aviões, aí é batata você matar ele. Então, é basicamente isso. Aí tem uns dois battleships. Battleship, assim, é... É muito fácil você acertar battleship. Pois ele é lento. Então, é um prato cheio contra a aeronave, né? Se bem que a própria história já diz isso, né? Vocês sabem que o Yamato foi derrubado por causa dos aviões, né? Ai, caramba. Por mais que o battleship seja bem equipado, bem foda, com uma caralhada de anti-aéreo... Mano, contra aviões, assim, battleship é... Fica... É... É vulnerável contra aviões. Então, vamos lá. Então, acho que eles conseguiram ilustrar muito bem nesse... Nesse jogo, né? Então... Eu acredito que está bem condizente com a realidade. Se bem que eu não estou jogando muito com as embarcações japonesas, né? Se bem que... A única embarcação que vale, que eu gostaria de comprar mesmo, é o Yamato. Mas tem que ficar jogando, tem que acumular experiência pra você poder comprar a embarcação. Então, por enquanto eu vou focar nas... Nos navios americanos. E depois, se der, eu foco nos japoneses. Mas se bem que também eu não estou jogando muito, pois... É sempre a mesma coisa. Então, às vezes acaba enjoando, né? É... Eu acho que esse jogo é legal no começo, assim... Aí você joga durante um mês, mas acho que... Passado um mês... Não vejo assim que tá... É sempre a mesma coisa, repetitivo, né? Então, acho que por causa disso, assim, não tem tantos jogadores desse jogo. Vamos lá tentar acertar. Vamos lá. Aí! Que beleza! Que beleza! Aí... Bom... Eu deveria ter esperado recarregar, né? Mas já era. Eu tô falando isso, pois na época... É... Bom... Pra quem não sabe, eu primeiro gravo o jogo. E depois eu coloco uma... A narração, né? Com... Com a minha voz. Então... Esse... É um... É uma game play que eu gravei algum tempo atrás. Mas é lógico que agora, assim... Eu já tô um pouco melhor, né? Então, eu não sabia desse lance... De recarregamento, né? Das... Das armas. Então... Bom... Já que eu tenho quatro aeronaves, eu tenho oportunidade pra dois tiros. Então, não deu tempo de recarregar toda a munição. Eu não sabia disso na época, então... Por causa disso que eu fiquei... Utilizando o... O Golf Hawk, né? Que é o... Míssel. Lança-mísseis. O que mais? A gente tá perdendo, pra variar. Está... 7... 4x7. Esses mísseis, eles não são tão... Fortes contra Battleship. Porque Battleship, ele tem uma... Grossa camada de blindagem. Aê! Vamos lá, vamos lá. Aê! Consegui acertar bem. Então, pra você tentar... Tirar um... Uma boa quantidade de... Hit Point, né? Do... Do Battleship. Eu recomendo você usar os Torpedo. Eu vou tentar me mover aqui. Então, eu só tô usando aqui o Golf Hawk. O número 1. O Lança-mísseis. Então, mais pra você saber mais ou menos como é que se joga. Qual é a jogabilidade somente com o Golf Hawk, né? A gente já vai perder logo, pois os caras já conseguiram dominar as 3 áreas. Então, tá 686, então... Eu acredito que chegando a mil pontos a gente já perde. Mas, já vai subir assim rapidinho. Eu acredito que... Ó, já tá 700 e pouco. O jogo já vai terminar em breve, mas... Nesse meio tempo eu vou tentar levar um aqui pro inferno, né? Vamos lá. Eu tenho direito somente a um tiro, pra variar. Deveria ter esperado aqui recarregar, mas... Mas já era. Já é, Elvis. Aí, vamos lá aqui. Aí, vou antecipar o que eu tiro um pouco mais pra frente. Aê, consegui acertar dois. Que beleza. É... Só tenho... É, veio somente uma aeronave, hein? Duas. É. É, só vou ter direito a um tiro. Ó, veio três, quatro... Ah, não, espera um pouco. Seis. Então, agora eu tenho... Eu tenho... Vou conseguir acertar três tiros, então vamos ver. Eu acho que... O jogo já tá quase acabando. Acabamos perdendo. Então, é... Basicamente isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.